E neste sábado Vida Mais Leve será especial de ano novo E o nosso convidado será o Frei Gabriel Alves Fica um convite todo especial, não é Frei? Isso, esperamos você, meu irmão, minha irmã, para virem conosco Então agradecemos a Deus por todas as graças que nós recebemos ao longo desse ano que se finda E também prepararmos o nosso coração para acolher as novas bênçãos que virão Nós te esperamos, hein? Sábado às 13 horas nós temos um encontro marcado aqui pela TV Sudoeste